Olá pessoal, então bem-vindos mais uma vez a Surnautica para continuarmos aqui a nossa viagem. No episódio passado conseguimos encontrar então a estação de modificações, já podemos fazer aqui umas coisas novas, já fizemos aqui a lâmina aquecida, podemos fazer também aqui o novo cilindro bilateral da capacidade, nos dá mais oxigênio e hoje então vamos ouvir aquela mensagem que recebemos entretanto, a nossa base está exatamente como estava, está tudo mesmo eventualmente, vou construir aqui mais alguns armários e hoje gostava, além de ouvir aquela mensagem, e a ver também se conseguimos encontrar o que nos falta aqui para fazer aerogel, nós vamos precisar de aerogel para fazer a máquina de filtragem da área, onde é que está? materiais básicos, estamos vamos mostrar aqui, Bom, vamos ouvir a mensagem do que temos, deixamos ouvir a mensagem do que temos, deixamos ouvir Aqui temos água, temos comida também, vamos só guardar aqui os... Outputs que temos comigo Ok, temos uma roupa cheia, estamos a se perder sempre Se calhar vamos aqui substituir as baterias, não terá que fazer mais baterias Estas estão todas vazias Só temos aqui uma cheia Aqui também não temos mais baterias, aqui também não Ok, nós fizemos pouco, vamos só aqui Rápidamente, para treinar os testes dos pneus para podermos Com duas baterias vingas Depois aqui pela montagem central Na... Na nossa... Na nossa base Ok, precisamos de cobra Dois de cobra, ok E vamos aqui rapidamente fazer duas baterias novas Novo aqui, então... Isso ficou bem Não estou aqui o que está no County Novo aqui, né Ok, vamos lá Não me suberto Novo aqui, não devem Mas... Não estamos a ver Novo aqui O que você vai fazer Tudo o resto, vamos levar Conosco E vamos ouvir então uma nova mensagem O que é isso mesmo? Não era uma comunicação de nenhum dos livepots que nós já tínhamos recebido. Nove novos indivíduos biológicos designados de modo caçando, analisando. Isto provavelmente está relacionado com a infecção que nós tínhamos. Vamos dormir, não quero sair à noite desta vez. Dizia eu que não queria sair à noite. Ótimo. Fantástico. Vamos ver aqui o que é que nós temos. Ok, aqui nós já fomos. Faltava-nos encontrar a cápsula 7. Recebemos. Recordo que nós tínhamos recebido aqui esta pista de 4 que eu sei e já recebemos. E tínhamos aqui esta pista para encontrarmos o livepots 7. Um quilómetro a sudoeste da Polpa da Eurora. A sudoeste da Polpa. Proa. é a parte da frente, se não me engano, e a Polpa será para trás. Portanto, sudoeste. Será ali para aquele lado. Ok. Vamos buscar o nosso CIMOF e vamos tentar encontrar este pod. Sodoeste. Sodoeste, deixa-me afastar aqui um bocadinho. Sodoeste será então para ali. Ok. Temos o nosso CIMOF também completamente carregado. Ficou lupado. E vamos então para este lado. para ver se conseguimos encontrar aquele livepod. Temos aqui mais destroços. Acho que já andamos aqui a despedirar isto tudo. Vamos continuar. Portanto, eu acho que está a ficar tudo que é bom. E já estamos naquela parte das erras vermelhas. E aqui já estamos num ambiente diferente. Não sei se vocês já repararam, mas quando nós mudamos de... de área, a música muda também. O que em termos de... do próprio jogo, do ambiente do jogo, é fabuloso. Isto aqui. Idê-o, não, eu acho que não é? Diversidade aqui. Doe é. Isto aqui. A música muda também é um. Diversidade de... Não sei de isso. Com diversamente. O que é uma situação comum. Vamos ver uma coisa, eu acho que nós estamos na área correta, deixe-me só ver aqui uma coisa. Ok, aparentemente será por aquele luxo. Portanto, um quilómetro, eu penso que eu sou do leste, portanto, deve ser por aquele luxo. Agora, o que temos que procurar é por aqui, vamos ver se encontramos o pólo 1. Será que isto tem saída? Isto aparentemente não tem aqui nada. Sim, é isso. Fui. Não sei mais. Tchau! É o absurdo do tempo! Ok, já vamos voltar para dentro da nossa CIMOS e ver o que é que temos aqui. Cápsula do Tempo. Cápsula do Tempo. Cápsula do Tempo. Tragedy one day, success the next, never give a lose hope. Keep moving forward. Isto basicamente diz, eleva-te, tragédia um dia, sucesso no dia seguinte. Nunca percas a esperança e continua a andar em frente. Isto parece-me que são. Que foi uma cápsula deixada por outro jogador. Espetacular. Como nós recebemos mais uma mensagem de rádio. Só que a questão é que eu tenho que continuar aqui à procura da cápsula. Pessoal, tem coisas aqui em baixo. Pessoal, tem coisas aqui em baixo. Não, não, não. Não, não. Aqui é isto. E aqui. Acho que a testa tem para alguma coisa. Não. Não, não, não. Isto quer dizer que vamos ter mais coisas para o nosso uso de uma criatura. Vamos de pau também. Aqui estamos, alguma coisa. Bolsa de gel. Bolsa de gel. Ok, malta. Era isto que eu ia precisar. Para fazer o gel. Vamos ver o gel. Pessoal, esta pecaria zanou aqui também. Lembram-se, Pau, que encontramos esta testação de pessoas quando estivemos dentro da Aurora. Nem fazia ideia que podíamos encontrá-las aqui fora também. Uou. O que é isto? aqui. Pessoal, não sei se vocês repararam. Estamos quase a 300 metros. Parece-me mais uma instalação de urna. Mais leite. Vamos. Duto alienígena. Estes dutos estão conectados a uma rede de tabulação antiga que se estende além do alcance máximo de varradura. O bombeamento ainda está ocorrendo. O duto de entrada está segundo a água dos arredores e ia bombeando um local desconhecido no subsolo. Água morna e desoxigenada está sendo lançada na atmosfera. A maioria da fauna está evitando os dutos. Pipas podem ser observados entrando e saindo da rede de canos sem nenhum sinal de incómodo. Avaliação mais pesquisa é necessária. Ok. Portanto, temos aqui as fórmulas de bebida. Temos aqui duas plantas novas. O bolso de gel. Ok. Estruturas orgânicas crescem nas perentes das cavernas. Os sacros que se levam à superfície contêm um gel de baixa densidade impregnada com os poros. Eles explodem de vez em quando, flutuando na superfície e aderindo ao primeiro muro ruxoso que eles encontram. Embora o sacro de gel seja comestível, sua baixa densidade ou para um material inestimável para construções avançadas. Avaliação comestível. Aplicações na fabricação de aerogel. Exatamente. Portanto, era mesmo isto que íamos precisar para fazer o aerogel. Depois tínhamos aqui esta planta. Aste ocular. Um tubo cavernoso com olhos fotossensíveis luminescentes. Os olhos podem de alguma forma direcionar o crescimento da planta. Possivelmente interagindo com fontes de luz próximas às paredes das cavernas ou outras condições ambientais. Ok. Mas, ainda não encontramos o que vínhamos à procura. Será que eu posso ter aqui por este lado? Webbês temos aqui o ruxo também. Vamos lá. e é fantástico, este ambiente que nós temos aqui, portanto eu vou guardar isto aqui, dentro do armário do próprio armário, o próprio armário, e é que vamos... subir, porque... não está em que dá um responsilismo, se ele vai fazer um papel, ok, vamos responsilismo, Vamos encontrar... Temos aqui mais uns destroços, ok. E temos aqui todas as novas também. A cozinha térmica, ok. Boa. Agora já temos. E temos aqui esta porta. Pensava que me apanhava outra vez. Não, eu agora trouxe a ferramenta de corte. E vamos cortar aqui a porta para entrar. Portanto, entretanto, tenho que desmover a água, porque senão... Aqui está. Ok, malta. Então, não encontramos o... Não encontramos o... Cápsula 7, mas... Cargador de células de magia. Boa. Vamos ver o que temos. Temos uma solução de fogo para... Para o... Para o... Cyclops. Ok. Temos aqui mais alguma coisa. Será que conseguimos passar aqui? Conseguimos. Ok. Temos aqui... Temos aqui... Temos... Temos aqui... Temos aqui... Temos aqui. Aqui está aberto, temos alguma entrada aqui deste lado. Aparentemente não, deixa eu ver como nós entramos. Ok. Por aqui. Isto foi o nosso GMT. Não tem saída. Ok, ok. Ok pessoal, vamos só dar aqui mais uma volta. A ver se temos aqui mais alguma coisa. Ok. Temos muita coisa. E vai se perder. Não temos alguns aqui. Temos aqui mais potassos. Mais destroços. Ok. Parece que temos aqui mais nada. Mas temos aqui mais um destroço onde provavelmente vamos poder entrar. Não temos nada. Ok. Já temos então isso. Ok. Está bem claro. Tchau. 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 Estas são modificações que nós já tínhamos, mais uma garrafa d'água, aqui mais alguma coisa, carregador de sangue mais da NCR, Aqui mais uma caixa para abrir, mais uma arpinha, Estas são modificações, e esta porta que podemos abrir. Então vou ter as ferramentas à mão para a gente atendê-las na base. Aqui mais uma caixa para abrir, mais uma arpinha para a gente atendê-las. Aqui mais uma caixa para a caixa para a caixa de sangue mais de 5 milímetros. Agora vou fazer o almoço de sequência da caixa de terreno e direitos. Então eu vou fazer o almoço de 9 milímetros. Estão nesses aqui. Acho que não temos mais para onde ir a partir daqui. Esta sala é fechada. Esta sala é fechada. Esta sala é fechada. Esta sala é fechada. Sem bater nas coisas, de preferencia. A ver se temos aqui mais alguma coisa. Não me parece. Vamos ver aqui mais. Pessoal, este terminal de melhoria de veículos. Deixa-me só mostrar-vos aqui. Agora temos aqui já uma data de coisas novas que podemos construir. Porque esta componente que encontramos, isto foi o que encontramos daquele lado. Este componente que encontramos agora é isto aqui. Isto nós podemos construir isto na Moonpool, para depois construir então melhorias para os nossos veículos. Seja para o Cyclops, seja para o Seamoth, seja para o Prone Suit, para o traje camarão. Este traje. Isto nós vamos poder fazê-lo também. Ótimo. Aqui está. Está aqui. Traje de mergulho em fibra sintética pesada. Proporciona proteção física em maior sobrevivência em temperaturas extremas. Ok. Isto vamos precisar de outras coisas aqui. Vamos precisar de materiais avançados. Já temos aqui o Aerogel. Lá está. Precisamos da bolsa de gel e de o Mi. Não sei o que é que precisamos para fazer fibras sintéticas. Mas, depois... Acho que vou escolher bolas. Então... Como é que vou ter uma coisa tão pequena para ser um barulho? Ok. Pessoal. Entretanto, vamos ficar por aqui. Eu vou fazer aqui um save ao jogo. Vamos ficar por aqui no episódio de hoje. Eu disse há uns episódios atrás que não queria trazer episódios muito longos. Mas eu perco-me a jogar este jogo. Uma pessoa que não sabe jogar isto só quer explorar, explorar, explorar e ver tudo. Mas vamos ficar por aqui então. E, no próximo episódio, vamos continuar aqui nesta zona à procura do tal Live Podset. Ok. Que ainda não encontramos. E vamos, depois, então, continuar aqui à procura para conseguirmos prever se o conseguimos encontrar e que informações é que vamos ter no Live Podset. Ok. Pessoal, então... Até à próxima. Obrigado por estarem desse lado. Se estão gostando da série, deixem o seu gosto. Subscrevam o canal. Todos os dias, às 5 da tarde, vão estar a sair novos episódios. E conto convosco, então, no próximo episódio. Obrigado a todos. Tchau. 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 Tchau.